Barcelona? Inter Miami? Não. William resolveu que não vai trocar de cidade. O meio atacante brasileiro, que não renovou seu contrato com o Chelsea, acertou mesmo a transferência para o Arsenal, também de Londres. O time, desde que a negociação do atleta com seu atual clube se mostrou sem futuro, demonstrou interesse no jogador, que segundo fontes da ESPN irá receber nada menos que 100 mil libras por semana, o que equivale a 700 mil reais a cada 7 dias. O anúncio da contratação deve acontecer somente no final do mês. Aos 31 anos, William resolveu mudar de ares depois que o Chelsea não ofereceu um vínculo de 3 anos, condição esta aceita, a princípio, pelo Arsenal. Nem mesmo o técnico Frank Lampard, que pediu sua permanência, foi capaz de reverter este panorama e vencer a queda de braço com o comandante rival, Mikel Arteta. Com isso, após 7 temporadas, 2 títulos de Premier e uma conquista de Liga Europa, o profissional deixará Austin Ford Bridge. O Emirates está de 1, agora, será sua nova casa.